Esta noite Eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor me mandasse Para pagar todos os pecados meus Eu quis sofrer a quem tanto me quis Fiz de ti meu amor infeliz Esta noite eu queria morrer Perdão, quantas vezes tu me perdoaste Quanto pranto por mim derramaste Hoje o remorso me faz padecer Essa é a noite da minha agonia É a noite da minha tristeza Por isso quero morrer Esta noite eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor me mandasse Para pagar todos os pecados meus Eu fiz sofrer a quem tanto me quis Fiz de ti meu amor infeliz Ah, esta noite eu queria morrer Perdão, quantas vezes tu me perdoaste Quanto pranto por mim derramaste Hoje o remorso me faz padecer Esta é a noite da minha agonia É a noite da minha tristeza Por isso eu quero morrer Eu quis sofrer a quem tanto me quis Fiz de ti meu amor infeliz Esta noite da minha agonia Esta noite eu queria morrer Eu queria morrer Perdão, quantas vezes tu me perdoaste Quanto pranto por mim derramaste Hoje o remorso tu me faz padecer Esta é a noite da minha agonia Esta é a noite da minha tristeza Por isso eu quero morrer E aí